Vamos lá então, em relação ao Santos, o Santos arrebentando a boca do balão, caiu, joga hoje contra o Goiás, ganhando o jogo hoje, vai pra primeira posição. Por que vocês, Santista? O Diário do Santista, eu adoro você e seu pai, para de ficar pegando no pé do Carilli, cara. O Carilli é boa gente, bom trabalhador, bom treinador, vai levar o Santos, precisa de mais oito ou dez pontos, depois vê o que vai acontecer. Vocês, Santistas, se unam em relação ao Santos, aos jogadores, à torcida, nesse momento não pode ter esse tipo de coisa que vocês estão fazendo com o Carilli. O que você pensa disso, Souza, Veloso e também Sálvio, rapidinho? Pode ir, vai lá, Veloso, você é o primeiro, você é o número um. Não, é que você começou pelo Souza. Não, mas eu comecei pelo Sálvio, mas você, caramba. Bora então falar do Santos, eu acho também que o Carilli vem fazendo um trabalho do que se esperava, foi a final do Campeonato Paulista. Vem recuperando o Santos no Brasileiro, hoje é segundo que tem um jogo a menos. Vencendo o Goiás, hoje, reassume a primeira colocação. O que que tá errado aí pra vocês, Santistas? O que que vocês querem? É o pensamento. Vocês querem o quê? O que que vocês querem? Fala pra mim, o que que vocês querem? O pensamento do torcedor Santista, ele quer que o Santos jogue com esse time que tem, igual jogava, quanto dia Diego, Neymar. Esse time que o Santos tá jogando aí, se vocês disputarem a Série A, vocês caem de novo. Exatamente. Pô, será que vocês não perceberam isso?